Chamado Fotos Antigas do Thier e do Thiago Soares Salve o Thiago Soares e do Thier Então é a nossa festa e conforme o papo for fluindo a gente vai falar A nossa festa do lançamento dia 12 de novembro Vambora! A mais pedida de Brasília, né meu pai? Vambora! Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia a gente já ia ao bote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar na normal Fala com bar! Eu sei que você sai com as amigas Eu sei que você sai com as amigas E vindo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Se acalmar, se acalmar É só me fazer um sinal Um sinal Eu volto de qualquer lugar Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Bonito, Vinicinho! Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia A gente já ia ao bote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que acorda, que é bem Alô, Renato Augusto! Sei que você sai com as amigas Daí, Corinthians! Tamo junto! Vagrelobe! Alô, Elias! Obrigado pela moral Assim que você se acalmar Se acalmar, se acalmar Fazer o sinal Um sinal Eu volto de qualquer lugar Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei, eu sei Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antiga Sozinha, trancada, em casa Mas não precisa se acalmar Alô, Thiago Soares, meu parceiro! Alô, Thiê! Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Que depois da tempestade Volta o tempo legal Bala, Cuba! Alô, Prateado! Alô, Laiala, Laiala Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada, em casa Alô, Laiala, Laiala, Laiala Laiala, Laiala, Laiala Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar Pra tudo voltar Alô, Laiala, Laiala FM, o dia Arrasta alegria! Alô, Laiala, Laiala Mas chora Chora Chora, chora Chora Laiala, Laiala, Laiala Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Aqui, o samba é bom É de qualquer jeito Roda de samba E que eu diga Ah, moleque! FM Dia Rádio da Alegria Então vambora Vamos de samba FM Vou cantar uma canção aqui Que é o hino do Balacobaco A música de Neuco Feijão Tiago Soares e Cara Grossa Inclusive mandou alô pro Cara Grossa Que é aniversário dele hoje Vamos junto, moleque! E essa canção também É uma canção que Tá fazendo um barulho danado No Brasil todo Queria mandar alô pro Dudu do Palmeiras Jogador do Palmeiras Que tem a tatuagem com essa canção Inteira no corpo Alô, Dudu! Tamo junto, irmão! Vamo! De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso Caminhar com muita fé Pois dança da felicidade É quem merece De onde eu venho Todo mundo sabe como é Dola, Cuba! De onde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso Caminhar com muita fé Pois dança da felicidade É quem merece Bora cantar! Quem vem de lá Sabe o pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Faz seus passos conforme as leis As leis de lá Tem que ter o que? Dignidade Ter lealdade Coisa, tio, pai Opa! Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisa, tio, pai Me ensinou Bala com o barco Vamo! Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de guia-mã De acordo com a maré Esse bicho pega Não sou de goguê Preparado Tô preparado Quando que vier Preparado Quando que penso Tô aqui Doer Doer Sou guerreiro Guerreiro Não sou de goguê Quem vende lá Sabe o pouco Do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Nego Feijão Faz seus passos conforme as leis As leis de lá Tem que ter o que? Tem que ter o que? Dignidade Ter lealdade Coisa, tio, pai Tá bonito Me ensinou Ser bom parceiro Ser bom parceiro Ser companheiro Ser companheiro Pois vai se o pai Bar, larga o bar Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado no meu proceder É uma praça Seu de guia-mã De acordo com a maré Lavaré Seu de cega Não sou de goguê Boa noite, naval Lá preparado Para o que vier Boa noite, naval Fala o que pensou Aquele doer Sou guerreiro Que ele prefere Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá Sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de guia-mã De acordo com a maré Seu perna Não sou de coer Não reparado Para o que vier Para o que pensou Aquele doer Sou guerreiro Que ele prefere Vem bola com o bar Vem bola com o bar Vem bola com o bar Sabe um pouco do que eu já passei Queria mandar alô Para o Daniel Alves Ele postou essa canção No Instagram Foi ontem Ontem, ontem Ele foi isso, gente Ontem, ontem, né Ontem Foi ontem Ele postou essa canção aqui Uma música de Tchê, de Ney De Ney, Tchê Que se chama Chuva de Arroz, tá Faz uma canção Do Balacubá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchê Eu Precisando de amor Encontrei você Tchê O meu coração Quase parou Quando você me correspondeu É que o universo Conspirou E a nossa espera Até valer Deus Caprichão de uma vez Quando eu fiz você E depois que a gente Se juntou Todo amor do mundo Se rendeu Quanto mais eu vejo Mais eu quero beijo Lindo é te ver chegar E quando eu avanço Você joga manso O nome da música Coré Chuva de Arroz Pra eternizar Juras a dois Juras a dois Pra eternizar Gravado e véu Gravado e véu Pra eternizar Orianeu Orianeu Bora, 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 bora Na alegria ou na tristeza Você e eu Na riqueza ou na pobreza Você e eu Na saúde ou na doença Você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza Você e eu Na engria ou na pobreza Você e eu Saúde ou na doença Você e eu Ah, é só você e eu Precisava de amor Encontrei você O meu coração quase parou Quando você me corresponder É que o universo E a nossa espera Até valer Deus Caprichou de uma vez Quando fez você E depois que a gente Se juntou Todo amor Todo amor do mundo Se rendeu Vem balacobar Quando eu vejo Mas eu quero um beijo Lindo Vai te ver Quando eu rapaz Você joga O nome da música Qual é? Cante aí, geral Chuva de agosto Pra eternizar Chuvas da dois Pra eternizar Pra eternizar Pessoal de casa Pode cantar também Trava de Deus Pra eternizar Glória e anel Vai, bora, bora, bora Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Na alegria Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Rádio FM o dia Alegria que irradia Ah, é só você e eu Não tem espaço pra você e eu Agora vem que me perderam Chora, chora Chora, chora Te avisei que a vida é um jardim Que toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Pois eu vejo tantas que me enlouqueceu Agora vem que me perderam Chora 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 porque a dor dó de verdade Chora toda dor E uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o céu Da solidão e não valeu, não, não E nem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu E a tarde demais Agora viu que me perdeu e... Chora 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 Que é tarde demais, agora viu que me perdeu Chora, chora Alô, Príncipe, Deus continua te dando a saúde Você merece, muito obrigado pela moral Chora, lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Aqui o samba é bom de qualquer jeito Sabe o samba, Reinaldo Agradecer que ele participou do nosso DVD Cantando essa faixa com a gente lá Foi muito, muito legal Braguinha, canta aquela que é a mulher ciumenta A mulher ciumenta que não respeita a individualidade alheia Pois é Atenção mulheres ciumentas que tem a senha do Facebook do marido, hein Mais uma caçã no Balacubá Vamos lá Não, 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 não Tá mexendo na estrutura, tá zoando a pampa Tá perdendo a banca, tá perdendo o jogo Na insegurança, sem confiança Tá jogando água no meu fogo Me reparando, me investigando Procurando exícios pra me condenar Tá julgando amor Você revira minhas roupas, meus e meios Minha pele, minhas ligações Você viola minhas cartas Minhas caixas de recorações E se dá com toda mina que eu fiquei Que eu namorei só pra poder me vigiar Esse é teu jeito insano de me amar Você revira minhas roupas, meus e meios Minha pele, minhas ligações Você viola minhas cartas Minha pele, minhas caixas de recorações E se dá com toda mina que eu fiquei Que eu namorei só pra poder me vigiar Esse é teu jeito insano de me amar Tá colgando o risco de perder o seu lugar No meu coração Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação Tá colgando o risco de perder o seu lugar No meu coração Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação Tá mexendo na estrutura Tá zoando a pampa Tá perdendo a banca Tá perdendo o jogo Na segurança Sem confiança Tá jogando água No meu fogo Me reparando Me investigando Procurando indícios Pra me coordenar Tá julgando amor Você revira minhas roupas Minha pele, minhas ligações Você viola minhas cartas Minhas caixas de recorações E se dá com toda mina que eu fiquei Que eu namorei só pra poder me vigiar Esse é teu jeito insano Alô, Claudemir! Tá colgando o risco de perder o seu lugar No meu coração Tá com certeza Esse teu ciúme conseguindo abalar A relação Tá colgando o risco de perder o seu lugar Alô, Claudemir! A relação Tá colgando o risco de perder o seu lugar no meu coração esse teu ciúme conseguiu avalar a relação tá botando o risco de perder o seu lugar no meu coração esse teu ciúme conseguiu avalar a relação a relação show de bola esse é o Balacubaco na roda de samba da FM Dia Galera cem vírgula cinco FM Jodinha o Inácio Rios vamos nessa su, su, su alaia zigue-zague todo dia joaninha vai de flor em flor su, su, su alaia zigue-zague todo dia joaninha vai de flor em flor mimoeiro perguntou como vai laranjal foi a beira e se eu vou no romance de quintal bananeira com xixou pro pequeno pica-pau e um coqueiro de espilô de bombeira imperial e também no carnaval e também no carnaval a goceira desfolhou ai, ai, ai quem contou foi joaninha que passeia todo dia linda vermelhinha no jardim su, 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 su lalaiá zigue-zague todo dia joaninha vai de flor em flor vem balacupá su, su, su lalaiá zigue-zague todo dia joaninha vai de flor em flor limoeiro perguntou como vai laranjal foi a beira e se umou no romance de quintal bananeira com xixou pro pequeno pica-pau e um coqueiro de espilô de bombeira imperial e também no carnaval a goceira desfolhou ai, ai quem contou foi joaninha que passeia todo dia linda vermelhinha no jardim su, su, su lalaiá zigue-zague todo dia joaninha vai de flor em flor eu l like su, su, su su, su lalaiá zigue-zague todo dia joaninha vai de flor em flor alô efêni todo dia joaninha vai de flor em flor Zum, 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 lalaiá, zigue-zague-ô Outro dia, outro dia a joaninha vai de flor em flor Zum, 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 lalaiá, zigue-zague-ô Outro dia a joaninha vai de flor em flor Primoeiro perguntou, como vai o laranjá? Valeu meu parceiro João Martins Mais uma canção que tá no nosso DVD que se chama Hora H Que também é pedido de geral na pista Bora, 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 bora Ah, é só a gente se encontrar que logo rola a pegação E você sabe que eu faço tudo pra ficar contigo Me causa um arrepio, tua pele tem um cheiro bom Que vai incendiar E vem mais uma trans, o fogo inflame bem na hora H Você não me resiste quando agarra e puxa o teu cabelo Bordendo o travesseiro e pedindo pra eu não parar Não para, não para, não para Alô picolé, caldeirão febendo leia pra queimar Quanto mais eu quero mais você me dar Alô baraco mania, para mais lugar que a gente nunca sai Oi, 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 oi Para mais lugar que a gente nunca sai Não vai e vem, não vem e vai Ah, é só a gente se encontrar que logo rola a pegação E você sabe que eu faço tudo pra ficar contigo Me causa um arrepio, tua pele tem um cheiro bom Que vai incendiar E vem mais uma trans, o fogo inflame bem na hora H Você não me resiste quando agarra e puxa o teu cabelo Bordendo o travesseiro e pedindo pra eu não parar Não para, não para, não para Vim balacubá Para o bebê do leia pra queimar Quanto mais eu quero mais você me dar Alô meu povo de Florianópolis Para mais lugar que a gente nunca sai Não vai e vem, não vem e vai Caldeirão Para o bebê do leia pra queimar Queimar, queimar Quando mais eu quero mais você me dar Para mais lugar que a gente nunca sai Não vai e vem, não vem e vai 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 Bala com o Baco Roda de samba da F&M do dia Sem vírgula assim Bala com o Baco Já que você perguntou as nossas influências Essa é uma das nossas influências O grande mestre da MPB João Bosco A gente nos arrecadamos e regravamos uma música do João Bosco Acredito que seja o maior sucesso dele Papel Machê Vamos nessa Outro DVD Vamos nessa Vamos nessa A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu galera Boa noite Aí gente Viga pra rachá Noобirando Laiálaya, laiá, laiá, laiáá, laiá, 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 laiá Agora não worldwide gaça, meu dinheiro Mas os anúncios eu não vou se ajudar Individado há bastante tempo Economizando o dia de bolachar Trabalho duro a semana inteira Economizando, dia chegou lá Tô investido há bastante tempo Eu não abro, não abro, não quero pagar Trabalho duro a semana inteira Economizando, dia chegou lá Tô procurando uma niga pra rachar A barra da mesma hora de alugar Se você pagar a barra da mesma hora de alugar Eu não vou deixar o tempo, eu vou botar Tô procurando uma niga pra rachar O abanamento que pretendo alugar Você apaga água, luz e gás, calameiro, alugando, chacumigas, pés, 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 pés. Lá, 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 lá. Chamado Fotos Antigas do Thier e do Thiago Soares E do Thiago Soares e do Thier Então é a nossa festa e conforme o papo for fluindo a gente vai falar A nossa festa do lançamento é 12 de novembro Vambora, a mais pedida de Brasília, lembra o pai? Vambora Um dia a gente vai se encontrar Senta pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia a gente já ia ao bote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Bonito inicio! Senta pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia a gente já ia ao bote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá Sempre que a corda arrebenta é pro lado de cá Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Que depois da tempestade Volta o tempo legal Bala Cuba! Alô prateado! Alô prateado! Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Alô prateado! 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 FM o dia raio da alegria! Alô prateado! Mas chora, 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 chora Alô prateado! Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Aqui o samba é bom de qualquer jeito Roda de samba E o dia Ah moleque FM Dia Rádio da Alegria Então vambora, vamos de samba FM FM Vou cantar uma canção aqui Que é o hino do Balacobaco A música de Neuco Feijão, Tiago Soares e Cara Grossa Inclusive o Mano Alô pro Cara Grossa Que é aniversário dele hoje Vamos junto moleque E essa canção também É uma canção que Tá fazendo um barulho danado no Brasil todo Queria mandar alô pro Dudu do Palmeiras Jogador do Palmeiras Que tem a tatuagem com essa canção Inteira no corpo Alô Dudu, tamo junto irmão Vamos ó De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Se é que é preciso caminhar com muita fé Pois dança da felicidade é quem merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é De onde eu venho, todo mundo sabe como é Tem que ter o quê? Se o bicho pega na manhã Vamos ó De onde eu venho, todo mundo sabe como é Tô preparado pra mim, tô preparado pra mim Tô preparado para mim, de onde eu venho Tô preparado pra mim, tô sham Quem me doer, tô gewreiro game Veneno tem fé, se eu pranto bem, bom não vou colher. Quem vem de lá? Vem de cima, no sacode. Sabe um pouco do que eu já passei, do que eu já passei. Quem é de lá? Nego feijão. Faz seus passos conforme as leis, as leis de lá. Tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Dignidade. Tem que ter lealdade, coisa de o pai. Tá bonito. Nem eu sou, ser bom parceiro, ser bom parceiro, ser companheiro, ser bom companheiro. Pois mais do pai. Bar, lá, com bar. Quem morar lá já sabe como é, já tá ligado no meu proceder. Eu vou na praça, eu te ver mais de acordo com o camaré. É o camaré, se você pega, não sou de correr. Não me parado para o que vier. É o camaré, se você pega, não sou de correr. Não me parado para o que vier. Para o que vier. Para o que trouxe, não sou de correr. Sou de correr, guerreiro, guerreiro, guerreiro. Vem bala com bar, vem bala com bar. Vem bala com bar. Vem bala com bar. Vem bala com bar. Sabe um pouco do que eu já passei Queria mandar alô Pro Daniel Alves Ele postou essa canção No Instagram Foi ontem, ontem, ontem Foi isso, gente? Ontem, ontem, né? Ontem, foi ontem Ele postou essa canção aqui Uma música de Tietê, de Ney, de Ney, Tietê Que se chama chuva de arroz, tá? Faz uma canção do Balacubá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tietê Eu Precisando de amor encontrei você É fim da chuva O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo conspirou Caprichão de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu Quanto mais eu vejo, mais eu quero beijo Lindo é te ver chegar E quando eu avanço Você joga manso O nome da música qual é? Chuva de arroz Pra enterizar Jurazador Pra enterizar Pra enterizar Gravado e véu Gravado e véu Pra enterizar Orianeu Orianeu Bora, 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 bora Na alegria Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu A dinheiro ou na pobreza É você e eu Saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Precisava de amor Encontrei você O meu coração quase parou Quando você me corresponder É que o universo E a nossa espera De valer Deus, Deus Caprichou de uma vez Quando fez você E depois que a gente Se juntou Todo amor do mundo Se rendeu Vem balacobar Quero um beijo Mas eu quero um beijo Lindo é te ver Quando é uma frase Você joga um O nome da música Qual é? Cante aí, geral Chuva de agosto Pra enterizar Chuvas da doce Pra enterizar O pessoal de casa Pode cantar também Pra bater Pra enterizar Pra enterizar O Senhor de Anel Vai Bora, bora, bora Na alegria ou na tristeza É você e eu Na riqueza ou na pobreza É você e eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu É você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza É você e eu E eu Na saúde ou na doença É você e eu Ah, é só você e eu Você e eu, você e eu, você e eu, você e eu, na infância da pobreza, você e eu, no sol durou na noite, só você e eu, ah, é só você e eu. Rádio FM o dia, alegria que irradia, ah, é só você e eu. Aí, roda de samba do FMG com a galera do Balacubá. Fala minhas cartas, minhas caixas de recordações e se dá com toda a mina que eu fiquei, que eu namorei só pra poder me vigiar. Esse é teu jeito, insano de minha alma. Você quer virar minhas roupas, meus e-mails, minha pele, minha vida, o Balacubá. Você me fala minhas cartas, minhas caixas de recordações e se dá com toda a mina que eu fiquei, que eu namorei só pra poder me vigiar. Esse é teu jeito, insano de minha alma. Viva lá com o barra, tá colhendo o risco de perder o seu lugar, no meu coração. Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação. Tá colhendo o risco de perder o seu lugar, no seu coração. Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação. Tá mexendo na estrutura, tá zoando a pampa, tá perdendo a banca, tá perdendo o jogo. Na segurança, sem confiança, tá jogando água no meu fogo. Me reparando, me investigando, procurando indícios pra me coordenar. Tá jogando o amor. Você revira minhas roupas, meus e-mails, minha pele, minhas ligações. Você viola minhas cartas, minhas caixas de recordações e se dá com toda a mina que eu fiquei, que eu namorei só pra poder me vigiar. Esse é teu jeito, insano. Alô, Claudemir! Tá colhendo o risco de perder o seu lugar, no meu coração. Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação. Tá colhendo o risco de perder o seu lugar, no meu coração. Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação. Tá colhendo o risco de perder o seu lugar, no meu coração. Esse teu ciúme conseguindo abalar a relação. Ó, mulher! Show de bola! Esse é o Barato Baco na Roda de Samba da FM Dia, galera! O Barato Baco na Roda de Samba da FM Dia. Como vai Laranjal? Foi a beira e se eu vou no ramoço de quintal. Bananeira com xixou pro pequeno pica-pau. E um coqueiro de espilô, de bombeira imperial. E também no carnaval, a goceira de espolho. Ai, ai, ai! Quem contou foi Joaninha, que passeia todos os dias. Linda, vermelhinha no jardim. Sou, 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 sou! Lalaia, sigui-saque, oh! Todo dia Joaninha faz de flor em flor. Vem, bala, copar! Sou, 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 sou! Lalaia, sigui-saque, oh! Todo dia Joaninha faz de flor em flor. Limoeiro perguntou como vai o laranjal Foi a beira e se humou no romance de quintal Bananeira com chichou pro pequeno pica-pau E o coqueiro desfilou de palmeira imperial E também no carnaval a gozeira desfolhou Quem contou foi Joaninha, que passeia todo dia Linda, ver com melinha no jardim Zuzuzu, lá vai lá, se que saqueou Todo dia Joaninha vai de flor em flor Zuzuzu, lá vai lá, se que saqueou Todo dia Joaninha vai de flor em flor Zuzuzu, lá vai lá, se que saqueou Todo dia Joaninha vai de flor em flor Zuzuzu, lá vai lá, se que saqueou O primoeiro perguntou como vai o laranjal Queira cantar mais uma canção que tá no nosso DVD Que se chama Hora H, que também é pedido de geral na pista Ah, é só a gente se encontrar que logo rola a pegação E você sabe que eu faço tudo pra ficar contigo Me causa um arrepio, tua pele tem um cheiro bom Que vai incendiar E vem mais uma transa, o fome inflame bem na hora H Você não me resiste quando agarra e puxa o teu cabelo Volgando o travesseiro e pedindo pra eu não parar Não para, não para, não para Alô picolé Caldeirão sem pé, não venha pra queimar Quanto mais eu quero mais você me dá Alô baraco mania Para mais lugar que a gente não ganha Oi, 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 oi Caldeirão sem pé, não venha pra queimar Quanto mais eu quero mais você me dá Me dá, me dá, me dá Para morrugada é a gente nunca sai Não sai não, tu vai e vem Tu vem e vai Ah, é só a gente se encontrar que logo rola a pegação E você sabe que eu faço tudo pra ficar contigo Me causa um aguerpinho, tua pele tem um cheiro bom Que vai incendiar E vem mais uma trans, o fogo inflama e vem na hora H Você não me resiste quando agarre e puxa o teu cabelo Modelo travesseiro e pedindo pra eu não parar Não para, não para, não para Vem balar com o bar Para o bebê do linho pra queimar Para morrugada é a gente nunca sai Não vai e vem, não vem e vai Quando eu não me vejo lenha pra queimar Para morrugada é a gente nunca sai Não vai, não vai e vem Não vai e vem Não vai e vem Não vai e vem Essa é uma das nossas influências Um grande mestre da MPB Chamado Fotos Antigas do Thier Do Thiago Soares Do Thiago Soares Do Thier Da nossa festa E conforme o papo for fluindo A gente vai falar Da nossa festa do lançamento Dia 12 de novembro Vambora A mais pedida de Brasília Lê meu pai Vambora Um dia a gente vai se encontrar Senta pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia a gente Já ia ao pote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar na normal Bala Cuba! Eu sei que você sai com as amigas Inverno demais na balada Inverno demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Se acalmar Se acalmar É só me fazer um sinal Um sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar na balada Pra tudo voltar ao normal Um dia a gente vai se encontrar Bonito, Vinicinho! Senta pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia A gente já ia ao pote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que acordar que é bem Alô Renato Augusto! Se acalmar Se acalmar É só me fazer um sinal Um sinal Eu volto de qualquer lugar Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei, eu sei Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Você se acalmar Alô Tiago Soares, meu parceiro Alô Tiê! Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar um tempo Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Que depois da tempestade volta o tempo legal Bala, Cuba! Lá, 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 lá Alô, prateado! Lá, 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 lá Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada em casa Lá, 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 lá Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar, pra tudo voltar Lá, 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 lá FM, o dia, arrasta alegria Mas chora 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 Vai, lá, 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 lá E eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar o tempo, mas eu vou relaxar Aqui, o samba é bom de qualquer jeito Roda de samba, difícil dia Ah, moleque! FM Dia Rádio da Alegria Então vambora, vamo de samba FM Vou cantar uma canção aqui Que é o hino do Balacobaco A música de Neuco Feijão, Tiago Soares e Cara Grossa Inclusive o Mano Alô pro Cara Grossa Que é aniversário dele hoje Vamo junto, moleque E essa canção também É uma canção que Tá fazendo um barulho danado no Brasil todo Queria mandar alô pro Dudu do Palmeiras Jogador do Palmeiras Que tem a tatuagem com essa canção Inteira no corpo Alô Dudu, tamo junto, irmão Vamo ó De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois dançada a felicidade é quem merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois dançada a felicidade é quem merece Bora cantar Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Faz seus passos conforme as leis As leis de lá Tem que ter o que? Dignidade Ter lealdade Coisa de o pai Opa! Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisa de o pai Me ensinou Vá lá com o barco, vamo! Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de quem é mais de acordo com a maré Se o bicho pega não sou de correr Preparado Tô preparado Para o que vier Faz o que penso Tô aqui Doer Sou gregueiro Gregueiro Tem fé Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá Já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de quem é mais de acordo com a maré Fala Se o bicho pega não sou de correr Tô preparado Para o que vier Para o que vier Fala o que penso Tô aqui Doer Tô aqui Doer Sou guerreiro Guerreiro Tem fé Se eu planto bem O mal não vou colher Quem vem de lá Vem de sim Alvo sacó Sabe um pouco Do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Nemo feijão Faz seus passos Conforme as leis As leis Tem que ter o quê Tem que ter o quê Dignidade Ter lealdade Coisa de o pai É bonito Nem sou Ser bom parceiro Ser bom parceiro Ser bom companheiro Ser bom companheiro Coisa de o pai Barlar 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 Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Alvo na praça Seu ninguém mais de acordo com o amarelo Lavaré Seu que se pega não sou de correr Boa noite, naval Estou preparado para o que vier Na noite, naval Fala o que pensou a crime Doe Sou guerreiro Que guerreiro Prefere Quem mora lá 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 Sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de quem mais de acordo com o amarelo Seu que se pega não sou de correr Estou preparado para o que vier Para o que pensou a crime Doe Sou guerreiro Que guerreiro Prefere Vem bola com bar Vem bola com bar Vem bola com bar Quando é de um ar Sabe um pouco do que eu já passei Queria mandar alô pro Daniel Alves, ele postou essa canção no Instagram, foi ontem, 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 foi isso gente, ontem, ontem, foi ontem, ele postou essa canção aqui, uma música de Thie, de Ney, de Ney, Thie, que se chama Chuva de Arroz, tá? Faz uma canção do Balacubá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente! Eu, precisando de amor encontrei você, o meu coração quase parou, quando você me correspondeu, é que o universo conspirou. E a nossa espera até valeu, Deus! Caprichão de uma vez quando eu fiz você, e depois que a gente se juntou, todo amor do mundo se rendeu. Quanto mais eu vejo, mais só quero beijo, lindo é te ver chegar, e quando eu avanço, você joga manso. O nome da música qual é chuva de arroz, pra eternizar, juras a dois, pra eternizar, gravado em véu, pra eternizar. O nome da música qual é chuva de arroz, pra eternizar, gravado em véu, pra eternizar, gravado em véu. Saúde ou na doença é você e eu Ah, é só você e eu Precisava de amor, encontrei você O meu coração quase parou Quando você me correspondeu É que o universo E a nossa espera até valer Deus, Deus Caprichou de uma vez quando fez você E depois que a gente se juntou Todo amor do mundo se rendeu Vem bala com bar Eu não vejo, mas eu quero um beijo Lindo é te ver Quando é um rapaz que você joga O nome da música corre, cante aí geral Chuva de agosto Vai encerrar Chuva de agosto Vai encerrar Pessoal de casa pode cantar também Trava de vel Vai encerrar Moro e anel Vai, bora, bora, bora Na alegria ou na tristeza é você e eu Na riqueza ou na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu Ah, é só você e eu Na alegria ou na tristeza é você e eu Na riqueza ou na pobreza é você e eu Na saúde ou na doença é você e eu Ah, é só você e eu Você e eu, 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 não salve ou na noite, só você e eu, ah, é só você e eu. Rádio FM o dia, alegria que irradia, ah, é só você e eu. Aí, roda de samba da FMG com a galera do Balacobar. Fica breguinha, eu te avisei pra gente não brigar, eu também só ia machucar, eu avisei que a gente tava mal, eu se paixão que se tocou sem sal, eu te falei que ia sufocar, mas teu amor não me ouviu falar, não tem espaço pra você e eu, agora vim que me perderam. Chora, 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 chora. Te avisei, te avisei que a vida é um jardim, que tudo a flor precisa de emoção, eu avisei que o amor que havia em mim, era bem forte, mas caiu no chão, eu te falei que tava assim, assim, ficou sem graça, ficou tão ruim, pois em vez tanto a gente enlouqueceu, agora vim que me perderam. Chora, chora, chora. Chora, chora, chora porque a dor dói de verdade, chora toda dor e uma saudade, chora e pegue ajuda lá do céu, chora e jura que não mereceu, que amargou o fel da solidão e não valeu, não, não. E nem bom que se arrependeu, que não viveu sem o beijo meu, não é tarde demais, agora vim que me perdeu e chora. Chora, chora. Chora, chora. Chora, chora. Jardim, em tudo a fé precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tanto assim, enlouqueceu Agora viu que me perguntei Chora, chora, chora Chora, chora Chora porque a dor dá de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o céu Da solidão e não valeu, não, não, não E nem bom que você arrependeu Que não vive sem o meu deus Que é tarde demais Agora viu que me perdeu Chora, chora Alô príncipe, Deus continua te dando a saúde Que você merece, muito obrigado pela moral Chora, lamento em te dizer Chora, o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora, lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Vem longe do meu caminho Chora, lamento em te dizer O sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver E vê se aprende a viver Vem longe do meu caminho Aqui o samba é bom de qualquer jeito Chora, tá zoando a pampa Tá perdendo a pampa, tá perdendo a banca Tá perdendo o jogo Você paga água no chão Você paga água no chão Com o domínio alugado Deixa comigo Que é a despesa Eu vou botar Tô procurando Uma negra pra rachar O padamento Que pretendo alugar Você paga água no chão Com o domínio alugado Deixa comigo Que é a despesa Eu vou botar Lê, 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 lê Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia a gente Já ia ao bote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Vai lá, Cuba! Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Se acalmar, se acalmar Só me fazer um sinal Um sinal Eu volto de qualquer lugar Eu volto de qualquer lugar Já ia ao bote com sede de amar Já ia ao bote com sede de amar Igual no papo que você comenta Que tem saudade, mas não vai ligar Sempre que acordar Sempre que acordar é bem Alô Renato Augusto! Se acalmar, se acalmar Eu volto de qualquer lugar Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei, eu sei Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar Que depois da tempestade Volta o tempo legal Bala com bar! Alô prateado! Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Laiá lá 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 trains Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar Pra tudo voltar Laiá lá 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 FM o dia rosto da alegria! Mara lá 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 Mas chora 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 Laiá lá lá é Laiá lá 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 Laiá lá 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 Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar o tempo, mas eu vou relaxar Aqui, o samba é bom de qualquer jeito Roda de samba, se inscreve o dia Ah, moleque! FM Dia Rádio da Alegria Então vambora, vamos de samba FM Vou cantar uma canção aqui Que é o hino do Balacobaco A música de Neuco Feijão, Thiago Soares e Cara Grossa Inclusive, mandou um alô pro Cara Grossa Que é aniversário dele hoje Vamos junto, moleque! E essa canção também É uma canção que Tá fazendo um barulho danado no Brasil todo Queria mandar alô pro Dudu do Palmeiras Jogador do Palmeiras Que tem a tatuagem com essa canção Inteira no corpo Alô, Dudu! Tamo junto, irmão! Vamos lá! De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Se é que é preciso caminhar com muita fé Pois dança da felicidade é quem merece De onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Se é que é preciso caminhar com muita fé Pois dança da felicidade é quem merece Bora cantar! Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Faz seus passos conforme as leis As leis de lá Tem que ter o quê? Ter dignidade Ter lealdade Coisa de o pai Opa! Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisa de o pai Me ensinou Vá lá com o barco Vá lá Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Sou de remaja, cor do camaré Esse bicho pega, não sou de correr Tô preparado Quando que vier Fala o que penso, tô aqui Doer Sou guerreiro, guerreiro, tem fé Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Meu povo de Brasília Sou de remaja, cor do camaré Sou de remaja, cor do camaré Tô preparado Para o que vier Para o que vier Para o que penso, tô aqui Doer Sou guerreiro, guerreiro, tem fé Seu planto bem, mó não vou colher Quem vem de lá Vira e sim Tá no sacode Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Nego Feijão Faz seus passos conforme as leis As leis Tem que ter o que Tem que ter o que Dignidade De lealdade Coisas que o pai Tá bonito Nego Feijão Ser bom parceiro Ser bom parceiro Ser bom companheiro Ser bom companheiro Coisas que o pai Barlaco Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Eu vou na praça Seu de remaja, cor do camaré Seu de remaja, cor do camaré Tô preparado Para o que vier Fala o que penso, tô aqui Doer Seu guerreiro, guerreiro, tem fé Quem mora lá Seu de remaja, cor do camaré Quem mora lá Quem mora lá já sabe como é Já tá ligado no meu proceder Seu de remaja, cor do camaré Seu de remaja, cor do camaré Tô preparado para o que vier Para o que penso, tô aqui Do roteiro Sou guerreiro, guerreiro, tem fé Vem morar com o bar Vem morar com o bar Vem morar com o bar B, João Bosco A gente Duzan, estamos e regravamos uma música do João Bosco Acredito que seja o maior sucesso dele Papel machê Vamos nessa Outro DVD Vamos nessa Vamos nessa Essa é essa Ai, 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 ai Festa do sol, vida é fazer, todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo e dormir, e depois acordar, sendo o seu colorido, brinquedo de papel machê. Festa do sol, vida é fazer, todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo e dormir, e depois acordar, sendo o seu colorido, brinquedo de papel machê. A coisa que eu mais gosto, hein? Vai pra você, amor, Ana Paula. Dormindo teu colo e tornar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer, não vai desportar, nem vai esclavinar, ser cor de batom, acuíris cremão, nada vai desportar, brinquedo de papel machê. Vamos nessa, babacubá! Ai, 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 ai... Le-le-le-leнá-la, lele-le-le-ná-la Vendo qui Hoje no mar, festa do sol, que nem prazer, todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo e dormir, e depois acordar, sendo o seu colorido, brinquedo de papel machê. Dormir na tepola e tornar a nascer, violeta e azul, outro ser, a luz do querer, não vá desportar, nem para a escala do mar, será cor de batom, arco-íris bem bom, nada vai desportar, brinquedo de papel machê. Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ajeita samba Ai, 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 ai Show de bola, hein, galera Que isso Os mestres da MPB também Vocês fazem de tudo, né FM Tia Anastácia pra vocês FM Vambora Na hora que o sol se esconde E o sol não chega, que o senhorzinho vai procurar Rolado pro outro, gente Alô, Manaus! A velha de coro quente Que conta quadras, que conta histórias para animar Alô, o senhoras dada que conta histórias Que ela já sabe agradar, que ela já fica com a bunda Acaba por cochilar, que ela só vai murmurando Espera essa anima Lalaia, 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 lalaia Na hora que o sol se esconde E o sol não chega E o sol não chega, que o senhorzinho vai procurar Rolado pro outro, alô, o senhoras dada que conta histórias para animar Alô, o senhoras dada que conta histórias para animar Alô, o senhoras dada que conta histórias para animar E o sol não chega, que ela já fica com a bunda Acaba por cochilar, que ela já vai murmurando Espera essa anima Alô, o senhoras dada que conta histórias para animar Alô, o senhoras dada que conta histórias para animar Alô, o senhoras dada que conta histórias para animar Mas o seu luxo não é doce, senhora Indivinado há bastante tempo, economizando o dia em chebol Tô procurando uma nega pra rachar Tô procurando uma nega pra rachar Você apaga a água, luz e gás, com o domínio Alô, Deus, deixa comigo, que é isso mesmo, vou botar Ui, refleta já no ar Tá da longe de bom Tá da longe de bom Ui, refleta já no ar